Olá, bem-vindos aos dias da Casa Sustentável da Loi Merlin. Hoje estamos aqui para apresentar, portanto, a Dirup, com o conceito de alta decoração, philosophy, que é uma tinta de alta decoração, como disse, indicada para interior, e que está presente em todas as lojas da Loi Merlin. Esta tinta tem a particularidade de ser lavável, de aceitar retoques, é resistente a fungos e ecológica. Como estamos a falar dos dias de sustentabilidade, esta tinta, portanto, tem a classificação A+, que permite, portanto, identificar que a tinta, após a sua aplicação, os compostos orgânicos fláteis são muito reduzidos, ou seja, menos de um grama por litro, o que traz alguns benefícios para nós e para o meio ambiente. Também apresenta, portanto, o rótulo ecológico europeu, que nos permite que todo o processo produtivo e todo o processo de componentes é mais inofensivo para os seres humanos e para o meio ambiente, quer a nível de saúde, a nível de ecossistema e, portanto, temos esta preocupação a nível ambiental e de saúde. Esta tinta está presente, portanto, em todas as lojas de Ruan Merlin, como disse, em 12 cores e também são inspiradas, portanto, na filosofia de vida, a nível de cores, apresenta 12 cores, desde um rosa Himalai, um cinzento Vulcano, um branco Sophie, portanto, temos desde cores mais fortes e mais claras. E vamos, portanto, agora apresentar-vos aqui um esquema de pintura tradicional, neste caso, sobre gesso cartonado. Também pode ser aplicado em estuque e também em madeira. E vamos, portanto, exemplificar agora com aplicação em gesso cartonado. Começamos, portanto, por delimitar aqui a zona com uma fita, portanto, como poderemos agora exemplificar. Eu já pus aqui algumas fitas, mas estamos exemplificando. Nunca esquecer esta parte inicial. Não esquecer também a parte de segurança quando vocês estão a pintar. Estou com os óculos de segurança, é muito importante, vocês não querem estar a pintar um TED, por exemplo, e estar a cair tinta para os olhos. Muito importante a parte da segurança também, vocês também estarem atentos a isso. Eu vou exemplificar aqui, como o Bruno disse, aqui o esquema de pintura. Vamos usar, vamos aplicar primeiro aqui um primário. Nós vamos aplicar aqui um primário, que é um primário peleolite, que também está disponível aqui nas lojas de Romerlan. É um primário à base de resinas peleolite. É também muito indicado para fachadas, porque tem uma indicação também anti-alcalina, ou seja, vai eliminar alguma acidez que as paredes tenham. Mas também, no caso de tintas que tenham pigmento, no caso da Filósofio, tintas que tenham, no fundo, tintas com cor, este primário vai fazer uma boa agregação dessas tintas à parede. Por isso é o primário que nós vamos usar. Vamos fazer aqui uma aplicação primária aqui do primário. O ideal seria sempre mexer também as tintas, ou neste caso os primários, eu já as mexi. Muito importante esta parte de mexer também as tintas, porque normalmente as resinas vão-se acumulando em camadas, e se nós não fizermos este passo, não estamos a usar todo o potencial da tinta. Desde a resina fica em cima, outros produtos ficam em baixo, então temos que mexê-la sempre muito bem. Há algumas máquinas para isso, ou se não quiserem, às vezes com um pau, um bocado de madeira, pode ser feito. Vamos então fazer aqui uma aplicação. Obrigado. Este gesso cartonado já está lixado, já está tratado. Não se esqueçam depois de limpar muito bem o pó, que este tipo de material deixa sempre muito pó agregado. Caso contrário, pode a tinta ter algum momento em que poderá sair. Vou então fazer aqui a aplicação. O que é que o primário é necessário terá com muitas atenções em relação à maneira da aplicação. O suporte tem que estar bem filmado, podemos dizer assim, com o primário. Não se esqueçam de pôr as fitas sempre à volta das tomadas, dos interruptores. Embora, esta tinta, que eu vou falar assim que o Bruno tem estado a falar, a filósofa tem uma particularidade que é que aceita retoques. Imagino que quando ainda está em úmido, vocês esquecem que há ali uma pequena parte do interruptor que não ficou feita ou está mal pintada. Vocês podem ir lá com esta tinta e fazer esse tal arranjo junto desse tal interruptor ou dessa tal tomada. que ele aceita perfeitamente esse retoque sem deixar a marca. Este primário é muito fácil de aplicar. Pronto. O primário está aplicado sobre o suporte de gesso, gesso cartonado, deste caso da peladura. E vamos, devíamos agora deixar-o secar. Ou seja, ele tinha que levar algumas horas a secar. Não vamos estar estas horas aqui. Vamos usar já uma placa que eu tenho aqui que já está pintada. Só para recordar, neste caso, este produto uniformiza o substrato e o seu tempo de secagem, portanto, é de 4 horas. Passadas essas 4 horas, já temos, portanto, o superfície completamente seca, bastante lisa e agora passamos para o filósofo e escolhemos, portanto, a cor cinza vulcão. Depois do substrato estar seco, passadas 4 horas de ter aplicado, portanto, o primário, está completamente seco, bastante uniforme, que é uma particularidade deste primário. Como o Mauro disse, este primário está disponível em todas as lojas de Romerlan, portanto, em 4 e 15 litros. Vamos, então, agora passar, portanto, para a aplicação da tinta Filosofy. Nós optamos, portanto, pela cor cinza vulcão, que é uma cor bastante de conforto e que realmente cria algum contraste e conforto, portanto, aos ambientes. E, portanto, aplicamos, vamos aplicar, então, esta cor. É recomendado sempre a aplicação de duas de mãos. Vamos aqui exemplificar com a aplicação de uma de mão, que o Mauro vai fazer. Como também disse, a tinta também é indicada, portanto, para agitar antes da sua aplicação, mantendo, portanto, as fitas e agora passando, portanto, para a aplicação da primeira de mão. Vamos, então? Esta tinta, como o Bruno disse, a base dela, a resina, é uma base vinílica. Nós estamos, ou seja, não tem muita diferença em relação às resinas acrílicas, que nós costumamos trabalhar. As principais diferenças são, a nível de opacidade, cobertura. Tem muito mais cobertura do que as tintas acrílicas, que nós normalmente trabalhamos, trabalhamos, como, por exemplo, a Drup tem a 3 em 1. Como, por exemplo, a Drup tem a 3 em 1. Vamos, então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando o Mauro referiu, portanto, a cobertura é bastante boa, obviamente estamos a aplicar a primeira de mão sob um substrato branco e que, obviamente, requer, portanto, a segunda de mão. Esta característica de ser vinílica também faz com que a superfície, obviamente, depois aplicada, crie, portanto, aqui uma lavabilidade acrescida, o que é fantástico para interiores, em que temos ambientes com gorduras, com pó e faz com que rapidamente, com um pano úmido, conseguimos, portanto, limpar a superfície. Esta primeira de mão, obviamente, fica sempre mais translúcida e, obviamente, quando secar, denota-se, portanto, aqui uma acentuada, portanto, cobertura da superfície. As tintas vinílicas, como o senhor falou, já temos uma cobertura, embora a 3 e 1, para quem já experimentou, sabe que tem uma cobertura acima da média. Se vamos experimentar esta nota, ainda mais cobertura, ou seja, logo na primeira de mão vai haver logo diferença entre uma e outra. Pronto, este plano já está, já tem a filósofa já pintada, neste caso, o cinza vulcão, o cinza vulcão, lá está também, deveríamos ter também que esperar cerca de 4 horas para deixá-la secar. A passadas as 4 horas, aplicamos, portanto, a segunda de mão e, a seguir, ficamos com o efeito final, portanto, da aplicação. Bom, agora vamos dar início, portanto, à pintura sobre superfícies em madeira, com a aplicação, portanto, do símbolo desta gama de tinta filosofia, como a mandala. Como vos disse, esta tinta tem a valência, portanto, de ser também aplicada em madeira, portanto, é um produto com várias possibilidades de pintura de substrato. Como ela é uma superfície em madeira, vamos, portanto, começar com a aplicação, portanto, com um pincel mais estreito e, depois, com uma trincha mais larga, com a aplicação, portanto, de um primário para madeira. Este primário permite, portanto, alisar o substrato e criar, portanto, aqui uma base de aplicação mais sustentável sobre, portanto, peças em madeira. O Mauro vai, então, aqui exemplificar. Vamos usar aqui o primário para madeira. Este primário também, aliás, todos os produtos que estamos a usar também estão disponíveis aqui nas lojas. Vamos fazer aqui a aplicação do primário. Vamos fazer aqui a aplicação do primário. Para depois haver uma boa agregação da tinta, aqui à madeira. Este primário, portanto, pode encontrar em 0,75 e 5 litros nas lojas de Palmerlan. E, neste caso, vai permitir, claramente, criar uma ótima uniformização da madeira. Portanto, como é um elemento natural, faz com que toda a superfície da madeira fique mais estável e consistente. E, depois, o que irá permitir, portanto, criar aqui uma melhor aderência da tinta. Este primário, depois da sua aplicação, como o Mauro já exemplificou, passadas, portanto, 4 horas, podemos, então, começar com a aplicação, deste caso, de Filosofy. A cor, portanto, que nós escolhemos de Filosofy foi o amarelo gold. Isto é um esquema de decoração, portanto, de uma sustão, que cada cliente pode optar pela que melhor, portanto, se enquadra ao seu perfil. E faz com que faça uma decoração bastante, portanto, tendência étnica, que é o que nós pretendemos, portanto, para as nossas casas. Mauro, portanto, passado, 4 horas. Sim, eu já fiz uma, a secagem deste primário são 4 horas, como o Bruno estava a falar. Eu já tinha feito aqui uma aplicação de outra mandala, também com o primário, que já está mais do que seco. Portanto, esta era aquela mandala que nós vimos, mas já com o primário aplicado e seco. Neste caso, vamos, então, fazer aqui a aplicação do amarelo gold, não é? Exatamente. Do amarelo gold. Lá está, nunca esquecer de mostrar bem a tinta, eu já as mostrei todas. Como podem ver, a nível de cor, é uma cor bastante forte e vai ficar espetacular aqui neste trabalho que nós estamos a fazer, neste esquema de pintura. A mesma tinta, vinílica, tudo, em termos de cobertura, o mesmo tipo de cobertura que nós temos nas outras. Não esquecer que esta tinta, além de madeira, também dá para a parede, como nós exemplificámos há pouco. Acho que é daqueles trabalhos que todos nós conseguimos fazer em casa, sem grandes preocupações de saber como é que se faz, como é que não se faz. Aliás, a tinta é muito fácil de aplicar, tem uma boa cobertura, não é necessário estar com muitos problemas em relação a essa questão mais... A parte mais técnica vai lá deste tipo de produto, que é a grande vantagem da gama e filósofio também. E nós, neste último mês, infelizmente, habituámos a estar a trabalhar muito em casa este tipo de coisas, estas bricolagens, é mais uma que podemos também fazer. Bom, isto é um exemplo que nós podemos fazer aqui com o Amarelo Gold, depois era continuar este trabalho toda à volta, deixar-o secar também e depois fazer mais uma de mão. Fica um trabalho muito bem feito se nós dermos mais uma de mão neste tipo de suporte. Vou mostrar, lá está um trabalho já feito com este produto. Vamos pôr aqui. Para quem seja, portanto, mais artista, também pode, neste caso, preencher com várias cores e as cores que mais gostar. Neste caso, nós optamos, portanto, só para um Amarelo Gold, que é uma cor bastante quente e que achamos que resulta bem num ambiente, portanto, mais moderno, mais... Com o estilo muito mais da nossa filósofio, que é um estilo Bau, e que vai ao encontro, portanto, desta nossa sugestão de decoração. Estas cores, aliás, eu só gosto muito das cores daqui da filósofio e ali a parte ecológica, a parte também decorativa, para nós temos este tipo de cores em casa. Ou seja, temos um verde, um verde jade, que é um verde muito, e também um azul, vários tipos, vários tons de azuis, que estão neste momento muito na moda e nós podemos, perfeitamente, fazer algo deste género com outras cores também. Bem, o esquema de pintura que nós pensámos fazer foi colocar esta mandala numa... vai lá, vai lá, visualizar como se fosse uma parede de gesso cartonado e vamos exemplificar. Agora, já temos, portanto, todas as nossas peças aplicadas e secas, portanto, tanto a mandala como a simulação da parede. Esta foi a nossa sugestão de cores. Como podem ver, nós apresentamos 12 sugestões de cores, 6 cores mais suaves e 6 cores mais intensas. Este é um amarelo, portanto, gold, isto é um cinza vulcão, são cores mais quentes e que me transmitem alguma tranquilidade dentro de casa e conforto. Temos, portanto, 6 cores mais claras e, neste caso, em termos de ser sustentabilidade, são mais eficazes porque trazem luz para o ambiente. Ambientes com pouca iluminação natural, abrem os espaços e conferem, portanto, aqui uma sustentabilidade e necessidade de luz elétrica menor. Obviamente, temos de ter em conta o tipo de iluminação que utilizamos em casa, em termos de sustentabilidade, neste caso, um tipo de lâmpadas mais adequado e mais sustentável. Obviamente, luz natural faz todo o sentido em uma decoração e, neste caso, não podemos esquecer a cor da iluminação. Há a iluminação amarela, há a iluminação branca e, neste caso, os ambientes muito brancos também refletem muita luz e trazem alguma frieza ao ambiente. Obviamente, cores mais quentes, que são o caso deste amarelo, trazem também algum conforto e, neste caso, o cliente opta àquela que se sente confortavelmente. Como o nome da filosofia diz, isto é a filosofia da nossa casa e, portanto, temos de nos adequar àquilo que a nossa necessidade de organismo requer. E agora, vamos exemplificar aqui com uma parede. Vamos, portanto, nós já colocámos aqui só para nós, para ter uma ideia daquilo que nós podemos fazer aqui e colocar aqui a mandala como objeto decorativo na parede. Portanto, este será, no fundo, o esquema de pintura que nós fazemos hoje. O cinza vulcão, o cinza vulcan e o amarelo gold. Aqui, usámos o primário pediolite na base do cinza vulcão e, aqui, usámos o primário para madeira. Ok? E agora, podemos ver, portanto, esta questão das cores que falámos. Neste caso, temos um branco selfie, portanto, que é a questão da tonalidade branca, como referimos. Já temos, portanto, aqui a aplicação, portanto, deste caso, de um parafuso adequado para pelador, em que vamos, portanto, verificar aqui a questão da importância e das cores da sustentabilidade para a nossa casa. Aqui, conseguindo, portanto, um ambiente bastante mais claro, com muito mais luz e um efeito completamente diferente. Aqui, portanto, o esquema de aplicação foi exatamente o mesmo. Portanto, o primário de pediolite, portanto, para alisar aqui o substrato e criar uma ótima aderência. Neste caso, para madeira, o primário para madeira e, depois, obviamente, aqui com as duas mãos de filosofia. Há um mundo por descobrir por trás da filosofia. Existem, portanto, 12 cores adequadas a cada tipologia de pessoa, a cada tipo de necessidade, a cada uma das cores que mais se identifica consigo. E convidámos todos a vir a uma loja Roamerlan, conhecer filosofia, todos os produtos da gama de Europe. Tem muito para descobrir, existem muitas novidades para vir e, por isso, convido-vos a vir a uma loja e a escolher a sua filosofia de vida. Obrigado. Obrigado a todos.